Naruto, Gatling Valkyrie, MC Fininho, Winning Plus Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um torneio dos combos bizarros Agora com peças do Gatling Dragon Onde não importa se o combo é feio, bonito, temático, competitivo A gente bota os seus combos pra lutar em batalhas de 3 pontos E a final é de 5, peça o seu Primeiro combate de hoje, galera, o Naruto do Felipe Contra o MC Fininho do Gabriel Spryzen Vamos lá E fez um wedding win Naruto entra no campo E o MC Fininho também Pois é, galera Não importa o quão bizarro seja o seu combo Ele vai batalhar por aqui E pra participar é bem simples É só você colocar ele aí embaixo nos comentários E agora a gente também tem as peças do Gatling e Dragon Pode pedir Dragon no seu combo Pode pedir Gatling Que agora a gente tem as peças MC Fininho caindo Primeiro ponto, 1x0, Naruto Ao de 2 Entra o Naruto Vem aí, MC Fininho E esse é um dos combos mais bizarros que eu já vi aqui nesse torneio Porque esse nosso caro Blader Pediu as peças mais finas que o jogo tem A ponta mais fina é o Bullet Sem munição Saiu eclodido o Spread E o Máximo Garuda Que o nosso é da Takara Vermelho Que bate com a cor Então 3x0, Naruto avança pras finais Agora nós temos o combate de 2 Valkyrias O Gatling Valkyrie do Lucas Gabriel E o Winning Plus da Clay de Terra Vamos ao combate 3x1 Lighting Whip Gatling Valkyrie entra no campo Vem agora o Winning Plus Que com duas porradas apenas Já jogou o oponente pra fora 2x0 E fez o Zoom Lighting Whip Gatling Valkyrie entrando Gente Ela já começou fazendo 2 pontos E lá vamos nós Esse Evolution é o dash Atenção As Valkyrias no combate Uma do metal e outra do ricochete Olha só pra onde isso aqui foi Meu Deus Jogou pra trás de novo Raspa o Zenith no chão Revira o Bey E ganhando aqui também com velocidade record Gatling Valkyrie Indo pras finais Galera a gente chegou muito rápido nas finais Mas agora a gente vai descobrir Quem é o combo campeão de hoje O Gatling Valkyrie do Lucas Ou o Felipe com o seu Naruto Vamos lá E fez o Zoom Lighting Whip Lá vamos nós senhoras e senhores A gente chegou muito rápido nas finais E agora os combates são de 5 Vamos ver o que que acontece Inclusive tanto o Lucas quanto o Felipe Eles não especificaram a armor que vai no combo Então eu utilizei a padrão das camadas de energia Então por isso que tá com 10 e com 0 O primeiro ponto vai pro Gatling Valkyrie 1 a 0 Round 2 Gatling Valkyrie está no campo Vem agora o Naruto Um branquíssimo E outro cheio de preto e vermelho E um dos detalhes assim como do Naruto É que o laranja na roupa ficou no kit Que eu achei bem legal Enquanto o resto da parte preta da roupa Ficou com as partes do Prominence Prominence Belial foi pra trás Vamos ver quem leva esse segundo ponto Foi Naruto 1 a 1 Round 2 Lá vai Olha aqui Gatling Valkyrie Lá vem o Naruto Os dois estão empatados E agora como é combate de 5 Agora vem a gente ver estes combos Que até que estão bem competitivos Eu diria mais Vão lutar até o final Não sei se a gente vai ter close não Se vai ter alguém que está jogado pra fora da arena O placar por enquanto está empatado Eita Joga pra trás da grande camada Do Gatling Valkyrie E agora 2 pontos pro Naruto 2 a 1 Lá vai o Naruto Lá vem o Gatling Valkyrie Placar tá 2 a 1 Por enquanto o Naruto tá na frente Com o seu over e com o kick Tá ali centralizado Depois vem o high Extend Plus dash Vindo atrás em seguida E essa é a ponta Que aparentemente Vem vir com o futuro Achilles A gente já tá um tempo aí Sem ter um recolor dessa ponta Então nos parece bem provável É mais um ponto pro Naruto Sim Tá 3 a 1 Fiz os 1 Lá e rip Naruto entrando no campo Ele tá com 3 a 1 E aí tem Valkyrie Chegando com seus ataques Ampliando Tem ricochete grande Daqui do Valkyrie 1 Vamos ver o que é que Ele vai aprontar Tá com karma Pra ajudar no ataque Se a gente pode utilizar Um combo desse Um disco colorido A gente utiliza A menos como ele ter pedido Uma cor específica também Vamos lá Agora Aí vai caindo o kick No chão Agora tá 3 a 2 E fez os 1 Lá e rip Os combates continuam galera A final é de 5 E esses combos Vão batalhar Até o final Utilizem O nosso torneio Dos combos bizarros Galera Opa Atirou Sua kunai O Naruto Pra vocês testarem O seu combo competitivo Vão com o bizarro Pedir algum biz Sei lá Com quest O boost magrinho de hoje É com vocês Ó E fica aqui 4 a 2 pro Naruto E fez os 1 Lá e rip Naruto no campo Ele tá com a vantagem 4 a 2 Vamos ver Se tem algum overfinish Que vai empatar esse placar Se vai ter alguma eclosão Subiu ali Naruto Tá tomando as porradas Do Gatelyn Vem tomando a repicotada Das lâminas móveis Deslizantes Que a gente encontrou Opa O Fluminense tá batendo Direto ali Disco de Forja Karma Os dois Bays Bambaleando muito Mas caindo Gatelyn Valkyrie A vitória é clara Do combo do Naruto Senhoras e senhores Vencedor do nosso torneio Como os bizarros de hoje Então se você quiser participar aqui Minha gente Coloque aí nos comentários Que a gente agora tem peça De Gatelyn Dragon E a gente abriu ele bem aqui Onde também tem o sorteio De um Divino Ibelial Com a Beyblader Não deixem de se inscrever E até a próxima Obrigado 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 Obrigado